Todo mundo que adota um bichinho deseja que ele fique pra sempre na família. Infelizmente, a dor de perder o pet é inevitável. Mas, o que fazer se o seu bichinho de estimação morrer? A Comurg pode te ajudar. Confira. A perda de um bichinho de estimação é sempre muito difícil. Até nas telas do cinema, a gente acaba sofrendo junto. Mas eu quero que lembre que é um ótimo cachorro, Marvin. Você é um ótimo cachorro. O momento é difícil, mas a gente precisa tomar algumas providências. Você sabe o que fazer na hora de despedir do nosso tão fiel companheirinho? Infelizmente, cemitério para animais ainda não é uma realidade. Mas e aí? Enterra no fundo do quintal, coloca do lado de fora e espera os coletores? Ou liga pra quem? Você sabe como agir nessa situação? Em alguns casos, quem tem condições pode cremar o animal de estimação. Aqui em Goiânia, já tem até local que faz o serviço. O valor é a partir de R$ 734. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm esse dinheiro para pagar e querem dar uma destinação correta ao corpo do companheirinho. Aqui em Goiânia, a Comurg faz esse serviço. É só ligar para o telefone 3524-8555 ou mandar um WhatsApp para o 98596-8555. Para a Comurg fazer a coleta do animal no domicílio, é cobrado uma taxa. O munícipe tem também a opção de levar o seu animal morto no aterro sanitário. E isso não tem custo. Agora, se alguém tiver jogado o animal na rua e você estiver sentindo mau cheiro aí perto da sua casa, é só ligar também que a Comurg busca. E, nesse caso, sem custo para quem está ligando. E se o animal for de grande porte, a equipe também tem estrutura para buscá-lo. De acordo com o porte do animal, a Comurg vai deslocar a equipe com os equipamentos e veículos necessários à coleta do animal. De acordo com o porte do animal, a Comurg vai deslocar a equipe com os equipamentos e veículos necessários à coleta do animal.